Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e a gente vai continuar nossa jogatina aqui em Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando até aqui. E para esse vídeo pessoal, a gente vai finalizar essa nossa área aqui, tanto o nosso parque, né, Experiência dos Santos, se vocês tiverem alguma sugestão de nome, fiquem à vontade para dar. E a gente vai fazer o nosso porto aqui de passageiros, né, de turistas. A gente no último vídeo fez o nosso porto aqui de carga, né, ele tá funcionando muito bem, tirando só essas construções, né, onde a galera não tá trabalhando, mas isso não tem problema. Logo mais essa nossa área vai crescer um pouco mais de população. Nossas linhas ferras, né, estão funcionando bem. Eu queria, antes disso, mostrar para vocês algumas opções aqui, né, que a gente acabou não explorando muito, mas só para mostrar para vocês como que tá a situação da nossa cidade, né. A questão energética, a gente tá bem no limite da nossa energia, quer dizer, a gente vai precisar colocar mais uma usina logo, 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 né, provavelmente tirar essa usina solar e colocar uma usina nuclear. A questão do lixo, né, a gente tem alguns aterros, né, poucos, acho, que estão sendo usados, né, nosso status também do processamento de lixo tá muito bom. É água, também estamos bem no limite, né, no último vídeo, em alguns vídeos para trás a gente colocou, né, algumas, algumas bombas aqui. Eu vou colocar mais uma, uma estação aqui de esgoto, né. Eu utilizo essa aqui, que ela veio na DLC Green Cities, estação de tratamento de água ecológica. Ela polui muito pouco. Eu vou só pausar aqui para não ter problema na, na conexão da energia. E vamos colocar mais uma ligação aqui, deixa eu ver se vai pegar, né. Acho que agora pega. Vamos colocar do outro lado aqui, as nossas, uma bomba extra, né. Aí aqui é a bomba normal, não uso nenhum mod, nem nada. Mesmo esquema também, talvez aqui precise de luz. Não, já tá conectado, tranquilo. Primeiro, questão escolar, né. As nossas escolas de ensino fundamental, a gente tá tranquilo, né, a gente tem muito, tem 6 mil alunos, a gente tem capacidade para mais de 25 mil e 90% da nossa população é, né, tenha o ensino fundamental, o que é muito bom. A gente não tem quase nenhum lugar aqui, né. Temos alguns com baixa, mas é porque são, é uma parte nova da nossa cidade, a gente colocou faz pouco tempo, essas escolas, então, tá com, né, a gente tá com essa demanda aí de, por escolas, principalmente nesse espaço aqui, onde a gente não tem nenhuma, né. Talvez a gente pudesse remanejar essa para esse lugar aqui, ó, que aí ela vai atender melhor todo mundo. Já no ensino médio, né, nesse pedaço também, né, a gente não tá pegando, então eu vou colocar, provavelmente, para o lado de cá, que aí aqui eu acredito que já vai atender mais pessoas. Universidade, né, esse trecho aqui a gente não tem nenhuma universidade próxima, né, a universidade mais próxima ali é o Instituto de Ciências Sociais, e aqui é um bairro bem novo, então vai demorar um pouco para eles terem essa escolaridade. universidade, isso não tem problema, ainda mais porque esses comércios aqui, a gente tem bastante comércio de baixa densidade, onde a gente precisa de pessoas não tanto instruídas, né. E, é uma sugestão de vocês, né, quando eu continuar esse nosso Instituto de Ciências, quando eu acabar aqui, para esse outro lado vai ser uma outra universidade, e aí ele vai se integrar com o resto da nossa cidade, que provavelmente vai vir para esse lado de cá. né, isso num futuro aí. E biblioteca, a gente só colocou uma nesse espaço, eu preciso colocar mais algumas, a gente acabou não utilizando muito, mas é um ponto aí que eu vou colocar mais para frente. Nossa felicidade, né, a gente sempre tem um probleminha ali na felicidade do comércio, de resto tá tudo tranquilo. Saúde também, né, nossa saúde aqui de serviço de saúde, a gente tá muito bom. Apenas 33 habitantes, né, que estão doentes, de 105 mil pessoas. Questão funerária, também estamos bem. A gente não tem aqui, né, nesse espaço, mas não tá sendo um problema nessa parte de indústrias. Cuidado infantil a gente tem pouco, mas a nossa média de saúde tá muito boa, 91%. A gente podia até pensar em colocar mais algumas, né, e o centro de geriatria também, né. A gente tá com uma média de saúde de idosos de 78%. Acho que a gente poderia colocar uma clínica de geriatria por aqui. Deixa eu pegar ela. Jardim de yoga, não, né. Deixa eu pegar, que eu andei pegando umas outras coisas, onde ela fica mesmo. Ginásio, piscina. Aqui. Centro de geriatria, né. A gente tem um pra lá, a gente poderia colocar um pro lado de cá. Se coubesse nesse espaço aqui seria ótimo, mas pelo visto não vai caber. Tá falando que é íngreme demais. Vamos ver se tem algum espacinho aqui que a gente consiga colocar aqui. Infelizmente vai destruir alguns prédios, né, mas tudo bem. A gente poderia colocar um pra esse lado de cá também, só num espaço que não destrua nossas ciclovias, né. Que a gente tem por aí nossas, não ciclovias, aquelas nossas passagens de pedestres. É bom a gente investir isso, né, pra melhorar também a qualidade de vida ali das nossas pessoas, os nossos cidadãos aí da cidade dos fulanos. Vou colocar um pra cá por enquanto e acho que é só. Depois a gente pensa em colocar mais um, pra gente não gastar tanto com isso. Aqui os nossos níveis, né, gente, deixa eu tirar esse outro aqui. A gente tem muita coisa em nível, né, em nível máximo aqui, principalmente as residências estão em nível 5. Algumas outras, né, que principalmente esses bairros mais novos, devem estar por aqui e aqui, que os níveis estão um pouquinho mais baixos. Vento a gente não se importa muito, porque a gente não tem estação eólica nem nada. O nosso trânsito tá indo muito bem, 83%, já ficou até 84, né. O único problema que eu tô vendo é só nessa rotatória que eu, talvez depois eu faça alguma outra coisa a respeito. De resto, né, só nessas rotatórias que a gente tem um fluxo maior e aqui, que aqui provavelmente tá com um semáforo, mas eu vou deixar por enquanto, porque também tirar todos os semáforos fica uma coisa muito irreal, né. Ó, 84% é um ótimo, né. A gente só tá com um trânsito muito grande de trens nessa estação aqui. E aí eu vou contar pra vocês, aproveitando que eu tô aqui nessa estação de trem, num vídeo anterior eu tinha colocado essa estação aqui, né. Essa estação, o que eu fiz em off? Eu criei uma linha de passageiros. Essa linha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, no trens, é a linha laranja, ela já tá levando 102 pessoas já, né. Essa nossa linha, ela vem daqui e ela vai lá pra nossa estação central, aquela que a gente fez o parque próximo. Como a gente tinha aquela parte de trem ali, além de vir um trem de fora da cidade, né, que ela tem a conexão aqui, por fora, tanto aqui quanto, acho que o outro lado aqui, a gente fez, eu fiz uma ligação, né, uma linha que a gente tá conseguindo fazer o transporte dessas pessoas, elas não precisam usar carro pra vir até esse trecho e provavelmente até esse lado da indústria. Porque aqui, já aproveitando na parte de trânsito, eu criei mais algumas linhas. Eu criei linhas aqui, né, nesse bairro, e eu criei uma linha, essa linha amarela, ela vem aqui pra zona industrial, e ela, né, acho que eu até mostrei pra vocês num vídeo anterior, que ela passa em frente à nossa estação. Então agora as pessoas podem, né, pegar um trem lá do nosso centro da cidade, da nossa área, né, mais populosa, com prédios elevados, e vir pra essa nossa cidade do interior aqui, e trabalhar aqui nas indústrias, né, utilizando ônibus. Acho que ficou bem legal, né, a gente aproveitou. Então aqui é bom a gente ficar de olho nesse trânsito aqui, ó, porque ele vai complicar, né, a gente tá com muito trem. O que eu costumo fazer quando acontece isso? Eu diminuo o valor aqui que a gente gasta pra trem, né. Então alguns trens desses devem desaparecer, aí depois a gente coloca um pouquinho mais, novamente, né. Porque o que acontece aqui é que os trens estão parando muito pra fazer as entregas nessa estação, e não tem como eles fazerem uma ligação com o outro lado sem antes parar aqui, né. Então isso tá dando esse problema. O que eu poderia fazer é uma passagem, né, talvez por baixo da terra, encontrando essa outra estação. mas vamos aguardar um pouco pra ver se isso vai ser um problema. Eu queria mostrar também, né, a parte da nossa população aqui. A gente tá com 48 mil pessoas empregadas, né, a gente tem 65 mil empregos disponíveis na nossa cidade, com uma taxa de desemprego baixíssima de 3%, né, ou seja, a gente tá conseguindo manejar bem, né, a nossa população. Aqui conexões externas, né, vocês pediram pra mostrar importações e exportações, acho que foi o Max pediu, né, pra eu mostrar. Então tá aqui, né, a gente tem alguns produtos importados, principalmente no nosso comércio, né, basicamente o comércio inteiro, que são as mercadorias, né. Alguns derivados de minério são poucos, desculpa, aqui são os correios, né, se não me engano. Derivado de minério a gente não tá exportando, porque a gente não tem aquele outro tipo, não tá importando, né, mas as nossas exportações, ó, aí agora sim é o correto, né. A gente tá, então, exportando daqui do parque agronômico, falando de tal, da nossa floresta florestal, da nossa pedreira, aqui também, né, das nossas fábricas únicas, e aí aqui eu fiz, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu fiz essa outra parte aqui, onde eu coloquei a nossa fábrica de carros. Essa nossa fábrica de carros, ela já tá operando, né, totalmente, e aí eu fiz o seguinte, eu conectei com a nossa ferrovia essa estação de trem aqui. Essa estação, né, até fechei aqui, fiz uma cerquinha, ela funciona da seguinte maneira, né, os produtos podem ser trazidos, né, pra cá, e a gente não fica tão dependente dessa outra estação. Então a gente tá com duas estações de trem, o trânsito aqui tá fluindo muito bem também, e então o transporte, né, as mercadorias brutas, elas chegam aqui, e elas são distribuídas pras nossas fábricas únicas. E aí aqui eu coloquei alguns depósitos, eu coloquei vários armazéns, um de produtos animais, um de vidro, um de plástico, um de metal, e um de papel. Esses armazéns, eles conseguem abastecer todas as nossas fábricas aqui, né, apenas essa, ó, que tá faltando plástico, mas logo mais chega, deve ter algum caminhãozinho levando pra lá. A gente tem diversos armazéns aqui, ó, esse armazém, por exemplo, tem plástico e tem bastante, né, só precisa um dos caminhões sair daqui e entregar lá. Mas dessa forma a gente mantém uma efetividade melhor, e aí a gente agora conseguiu concluir todas as nossas fábricas únicas, né, essa de carro foi a última, e aí aqui eu fiz ruas de mão única, pra não ter muito trânsito. Os carros chegam por aqui, vão reto, eles podem entrar na nossa ferrovia, na nossa, na nossa, aqui na nossa estação ferroviária, né, no nosso terminal, e aí eles saem daqui também acompanhando o fluxo. Então sempre vai ser dessa forma, né, uma forma que ela tem, tem bastante caminhão, mas não gera trânsito, porque os, os caminhões não ficam parados, eles estão sempre em movimento no sentido horário aqui. Eu achei que ficou interessante, não tive mais problemas, né, ó, aqui já chegou uma outra mercadoria, então tá tudo certo, a gente tá conseguindo fazer bastante dinheiro. E voltando lá, né, nossa proteção de incêndio, a gente tá com risco de incêndio alto, principalmente aqui, no Parque Nogueira, né, vamos colocar, então, uma, alguns bombeiros, um bombeiro aqui, acho que um pra cá seria bom. pra esse lado aqui tá tranquilo, aqui a gente poderia colocar mais um. Aqui na nossa, na nossa faculdade não tem muito como, né, porque não tem mais espaço, eu não queria derrubar nada aqui, né, mas acho que eu vou acabar fazendo aqui só pra conseguir atender essa área, que é importante, né, isso melhora também ali a condição. Aqui a gente poderia colocar um, se der um espacinho. E aí tá perfeito, isso vai diminuir bastante os riscos de incêndio, a gente pode colocar algumas torres, pra, como a gente comprou todo o mapa, né, pra o fogo não se alastrar, caso dê algum problema, colocar mais um aqui. E um aqui próximo ao porto é importantíssimo, né. Beleza, então vamos ver a parte de crime, crime, taxa de crime, a gente tá com 5% só, muito tranquilo, né, a gente tem alguns criminosos detidos, mas a taxa tá muito baixa, a gente tá bem eficiente nisso, a gente, né, cabe muitos detentos também na nossa cadeia. As linhas aqui, né, de ônibus, pra mostrar um pouquinho pra vocês, vários pontos, né, a gente tá com vários modais agora, né, ficou faltando, que a gente ainda não utilizou, são esses transportes aqui, que são transporte de bonde, falta aquele de helicóptero, e acho que Zeppelin, né, aqueles dirigíveis que a gente ainda não fez, mas a gente vai fazer mais pra frente. Táxi, né, bem pouco o pessoal tá usando, mas tá tudo certo, aqui população a gente já viu. As exportações, né, que a gente já falou novamente, a gente tá exportando bastante produto, né, de pesca, acho que a gente tá conseguindo manejar bem, as nossas indústrias aqui, né, basicamente quase nenhuma indústria, ela exporta, né, é mais pra consumo interno mesmo, tanto essa, quanto a nossa outra indústria aqui, né, é tudo pra consumo interno, a gente não tá exportando, as coisas que a gente acaba exportando são das fábricas únicas, e alguns produtos que sobram ali, principalmente nos nossos depósitos, né. E vamos lá, continuando, né, nossos distritos aqui, isso aqui não... É tranquilo, lazer, né, uma coisa que vocês falaram muito, né, tem comentado bastante nos comentários aí pra gente fazer mais parques, né. A gente tem muitos parques, né, se vocês forem ver, parece que a gente não foi colocando muito, mas a gente tem bastante. Provavelmente no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo focado nisso, né, em melhorar ainda mais o nosso valor aqui, colocar as bibliotecas, talvez colocar mais uma arena, mas é isso, fica pro próximo vídeo. E acho que era isso, né, de aquecimento a gente tá tranquilo, agora também tá calor, 21 graus, né. Manutenção das estradas, isso é importante, a gente acabou não colocando, que são as nossas... Deixa eu pegar aqui. A gente não colocou o depósito de manutenção, né, esse depósito de manutenção, ele faz com que o trânsito, ele flua melhor, e os carros passem a ter uma velocidade maior, né, tanto qualquer tipo de veículo. Então eu vou colocar algumas dessas, a gente vai ter um custo, né, um pouquinho alto aí, mas vou pegar alguns lugares aqui que dá pra gente colocar, e aí melhorar a eficiência do nosso transporte, que é sempre válido, né. Colocando alguns assim já basta, né. Ele não produz barulho também, então a gente pode colocar sem medo. Vou colocar um aqui, se der por aqui, né, que a gente tira até aquele comércio. E pra esse lado aqui, que faltou um, vamos ver se aqui cabe também. Beleza, é com isso, as nossas velocidades aqui de trânsito também vão ser maiores, né. Isso às vezes é um problema, porque a gente tá controlando bem o nosso trânsito com a velocidade atual. Se a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta consequentemente também o número de, talvez de veículos transitando ali, né. E aí parando em semáforo, mas a gente acaba afunilando um pouco. Mas vamos ver como isso vai acontecer. Questão aqui de rotas de trânsito, né. Aquela que a gente clica num lugar e vai pra outros, isso aqui também não é tão importante. Turismo, né. Isso é legal a gente ver. A gente tem alguns alunos de intercâmbio, pelo que eu tô vendo aqui, né, ó. Ele aumenta, né, pelo número de intercambistas aqui na cidade, mas a gente não tem muitos nem aqui, nem aqui nas nossas duas universidades, né. A nossa atratividade não tá muito alta, de fato, a gente precisa melhorar. Tem alguns pontos, né, são poucos pontos que a gente é muito atrativo, mas principalmente ali naquele nosso centro, né, que a gente tem dois parques, o estádio, a área comercial ali de lazer. Isso a gente precisa, de fato, investir bastante, né. E turistas, a gente tem bastante pontos aqui pros turistas visitarem, né. A gente tem alguns edifícios também. Principalmente, né, turistas aqui, a gente tem quase 1.700 turistas, dá pra gente investir mais nisso. Aqui a questão de passeios, né. A gente tem poucos passeios, eu acho que eu fiz um ou outro só. A gente pode ligar, né, uma coisa na outra. Um passeio, um ponto turístico no outro, né, pras pessoas irem caminhando, etc. Eu acho que eu tinha feito em algum lugar aqui da nossa cidade, só não lembro exatamente onde. Vocês devem até saber mais do que eu. Mas depois eu dou uma olhada nos passeios, ó. Aqui, vamos dar uma olhada, a gente consegue ver. Nesse parque aqui, a gente tem um. E vamos ver o outro, qual que é. E aqui, né, que eu fiz no mesmo, praticamente no mesmo ponto, né, só que conectando aqui com as nossas balsas. Manutenção do parque a gente colocou, né, a gente tá tranquilo, coloquei duas. Só esse, aqui não é parque, né, mas aqui tá sendo muito bem atendido, verdinho, bem claro, né. Ou seja, a condição tá normal. A gente poderia reforçar, né, como que é o caso daqui. A gente poderia pôr uma outra manutenção por esse espaço aqui. Eu até dispensar um pouco mais pra frente aí. Questão do correio, né, eu acabei negligenciando principalmente nesse lugar aqui. Só que eu tô com medo de colocar agora e aumentar muito o trânsito, né. Mas vamos colocar pelo menos um correio. Serviço postal, a gente pode colocar um pra cá. Eu vou colocar um desse lado e um desse. E só isso por enquanto. Vamos ver como o trânsito vai rolar, se vai pesar muito o nosso trânsito, né. É interessante esse serviço postal porque ele fica mais atrativo, a cidade fica mais atrativa pras pessoas. E por fim, aqui a nossa indústria pesqueira, né. Mas, bom, a gente já gastou quase 20 minutos aí, né, falando sobre nossa cidade, mas eu acho que era interessante porque a gente já fez diversos episódios, nem sei mais quantas horas a gente já jogamos nessa cidade, né. A gente vai continuar jogando, mas é bom fazer esses pontos aí de checagem pra vocês darem uma olhada também. Faltou só mostrar a questão do barulho, né. A gente tá com uma média de poluição sonora bem alta, 33%, mas isso não vai ter como a gente resolver rapidamente. A gente pode colocar muitas árvores, por exemplo, aqui pra diminuir. Aqui nesse espaço também a gente poderia colocar algumas árvores. Eu andei colocando também umas árvores pela cidade, né, pra ficar uma coisa mais real. Vocês disseram aí nos comentários, né, pra colocar principalmente nos parques. Então, esse parque aqui tem bastante árvore, né, o nosso zoológico. Esse outro também, né, tá lotado de árvore. Então, fica uma coisa mais real também. Mas eu vou colocar mais, principalmente por aqui, né, nesse espaço que a gente ainda não definiu muito bem o que vai ser. Eu imagino que vai ser mais um parque aqui, só que ainda não pensei como eu vou fazer. E agora, pra começar a jogar de fato, né, eu vou fazer um time-lapse da construção aqui da nossa zona portuária de turistas, tá. Então, a ideia é, eu vou fazer um pier aqui, né, um cais, e aí quero aproveitar e já resolver aqui a questão da experiência do Santos aqui do nosso parque, né. E aí eu volto daqui a pouco, então, mostrando pra vocês como que ficou tudo isso. Vocês vão acompanhar aí uma time-lapse. Eu vou tentar fazer uns cortes, porque eu costumo demorar um pouquinho pra fazer, né, principalmente nos detalhes ali, que eu gosto de deixar umas coisas um pouquinho melhor. Mas a gente volta daqui a pouco, então, espero que vocês gostem aí dessa time-lapse. Até daqui a pouco, pessoal. E aí 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 E aí